Brasil, ele chegou, e já tá na primeira Copa do Brasil que ele disputa, depois de estar na seleção, já tá na semifinal, mas o que eu vou te perguntar, deixa só ver essa jogada do Cebolinha, ele vai bem pra cima da marcação, ótimo, pela primeira vez do jogo, arrancada era do Ayrton Lucas, o Léo dá a bola, o Giai sai na marcação, o Rony veio ajudar, o Giai tentou escapar, a Copa do Brasil passada, causou trauma, o time do Flamengo, com o Léo Pereira, mas o jogo tava disputado assim, mas, acho que nem foi falta muito dura, essa levantada aí é uma soma, o Espírito, ex-árbitro, comentarista, filósofo, Richard Rios aproveita, Giai com o Rafael, chegou, alcançou, errou o passe, e frustrou a torcida do Mengão, agora arrancar culpas, independente de ter atrapalhado ou não, mas ele demorou bastante, tem algum limite assim de tempo, ou você perdeu 30 gols, não foi isso? No último jogo ele fez 30 gols, pra você ter uma ideia, o segundo artilheiro do Flamengo, arrumou, lançou, a bola é boa, chegou pra fazer o cruzamento, Giai, lotado o Maracanã, tinha vencido o Amazonas por 1x0 e 1x0, hoje tá fazendo 1x0, então são 3 gols, segurou, prendeu, fez abertura, chegou na jogada o Ayrton Lucas, falta, o que é legal é ombro no ombro, a gente tá vendo só nas costas, o Palmeiras atacar, daqui a pouco Dudu e Flaco Lopes no Palmeiras, 1x0 para o time do Flamengo, o que acontecia, a comissão técnica tava, e a perda de bola do time do Palmeiras, Giai, perdeu, tenta o Luiz Aláujo, limpou, ficou na cara do gol! Música